Música Graça e Paz, queridos Salmo 110 Salmo 110, versículo 4 Salmo 110, versículo 4 Salmo 110, versículo 4 Vamos lá O Senhor jurou e não se arrependerá Tu és sacerdote para sempre Segundo a ordem De Melquisedeque Nós precisamos da tua luz Do teu espírito Para que reveles a pessoa do teu filho Em nome dele Amém Ele está dizendo que há um sacerdócio Da ordem de Melquisedeque Existem dois sacerdócios O sacerdócio levítico E o sacerdócio de Melquisedeque Mas o levítico Veio 430 anos depois É um sacerdócio De onde procede a lei Mas antes Que houvesse a lei Havia A graça Que a graça A graça trabalha Desde Gênesis capítulo 3 Até Apocalipsis 22 A lei é uma intercessão Para fazer um diagnóstico Do povo judeu Porque aqueles que não conheceram a lei Segundo Paulo Eles vão ser julgados Diante de Deus Pela lei que está escrita No coração deles No nosso coração Mesmo As pessoas que estão Pelo mundo afora Tem uma lei Que não veio em tábua de pedra Mas essa lei Está escrita Nos corações dos homens E todos vão dar conta Diante de Deus E serão julgados Graças a Jesus Eu não vou ser mais julgado Porque todo juízo Que caiu sobre Cristo Eu agora recebo Pela sua graça E não vou ser julgado No sentido De salvação E sim no sentido Das obras Apresentadas Diante do trono de Deus Estas Tem um outro valor Que nós não temos condições De avaliar Esse é o É o produto É a beleza da graça Isso aí Mas esse sacerdócio De Melquisedeque Ele é um sacerdócio Que aparece no momento De uma crise na vida De Abraão É um personagem Como nós já vimos aqui Que surge Que se É Intromete Entre o rei de Sodoma E Abraão E ele vem Trazendo dois elementos Nas suas mãos O pão e o vinho Tipificando O sacrifício Daquele que viria Ele não tem Nem genealogia E também Não tem Data Ele não pertence Nem A genealogia De Caim Que não é datada Nem a genealogia De Sete Que tem data Provavelmente Este seja Um rei Nós já vimos Que ele poderia ser Uma teofania De Cristo Poderia ser Um anjo Mas A minha tendência É tratar-se De Uma revelação Universal Que Deus tem Deus Não é Deus Só Dos judeus Ele é Deus Da humanidade E ele deixou Bússolas Apontando Para aquele Que havia de vir E uma destas Bússolas Era Melquisedeque Era um Jebuseu Porque estava Na cidade De Salém Provavelmente Ali Estavam os Jebuseus Era um sacerdócio Um sacerdote Do Deus Altíssimo De El Elion O Deus Está acima De todas as Cogitações Humanas De toda a nossa Capacidade De julgamento E este Deus Altíssimo Envia Melquisedeque Para Trazer Luz Um pouco A um homem Que ele está Salvando Deus Estava salvando Abrão Tirou De Ur E Trouxe Para Ele Veio Até Arã Tirou De Arã E ele Veio Para Terra De Canaã De Canaã Ele foi Para o Egito De o Egito Ele trouxe Uma mulher Egípcia Que é a causa De um grande problema Na vida Desta Deste Homem Que trouxe Um filho Da carne E aí Tem um processo Todo E Neste Meio Aí Deus Fez uma Revelação Que é chamada De Aliança Da Graça Quando Abrão Estava Cogitando Como é Que ele ia Ser Pai Porque A mulher Era estéreo Ele estava Ficando velho E o único Herdeiro Era Eliazar O seu Secretário Ele Então Estava Perguntando A Deus E Deus Então Deu Para ele Uma Aliança Aliança Era composta De uma Novilha De três Anos De uma Cabra De três Anos De um Cordeiro De três Anos De uma Rola E de uma Pombinha E que elas Deveriam ser Mortas E colocadas As bandas Porque era assim Que se fazia Um acordo Naquela época E E tinham que Passar os dois Sobre o sangue Do acordo Do pacto Da aliança Só que as aves De rapina Vieram para Comer Isto é capítulo Quinze Estou passando Por cima Do livro De Gênesis E as aves De rapina Os urubus Os carcarás Vinham para Comer a carne E Abraão Ficou enxotando Durante o dia Todo Até que Houve um Sono Profundo Depois da noite Escureceu E Abraão Dormiu Aquele sono Só aparece Três vezes Na Bíblia No dia Em que Deus Fez a cirurgia Para tirar A costela De Adão E formar Eva No momento Em que Abraão Dorme Para Deus Fazer Assinar Sozinho O contrato Da graça Não depender Do homem E no dia Que Davi Tirou a bilha E a lança Da cabeça De Saúl Que todos Todos os soldados Estavam com Aquele tipo De sono É um sono Anestésico Em que ele Não poderia Exercer Qualquer ação Naquele momento Que Abraão Estava dormindo Deus Passou o fogo Na tocha E assinou Sozinho E é chamado O pacto Unilateral Só Deus Assina O pacto Unilateral É o pacto Da graça Que Cristo É aquele Que manifesta Nós não somos Salvos Nem mesmo Pela nossa Fé Porque nós Não a temos Nós somos Salvos Pela fé Mas esta fé Não é nossa É dom de Deus Não é produzida Por nós É graça Do começo Ao fim Este pacto É chamado Aliança Ou ordem De Melquisedeque É a aliança Universal De Deus Em Hebreus Capítulo 7 Versículo 11 A palavra De Deus Nos mostra Que esta Aliança É uma aliança Superior Ou maior Do que a aliança De Arão Ou aliança Levítica Se portanto A perfeição Houvera sido Mediante O sacerdócio Levítico Pois nele Baseado O povo Recebeu a lei Que necessidade Haveria ainda De que se levantasse Outro sacerdote Segundo a ordem De Melquisedeque E que não fosse Contado Segundo a ordem De Arão É que ele Começa a analisar Alguns aspectos Interessantes Se portanto A perfeição Houvera sido Mediante o sacerdócio Levítico Qual era a necessidade De levantar Um outro Segundo a ordem De Melquisedeque Jesus Cristo Nem podia Ser sacerdote Porque ele Não era da tribo De Levi Ele era da tribo De Judá Ele poderia Ser rei Sim Mas não sacerdote Mas ele É sacerdote Segundo a ordem De Melquisedeque Que é uma ordem Da graça Plena Por isso Que João Diz A lei Veio por meio De Moisés A graça E a verdade Vieram por meio De Jesus Cristo Nós entramos Nós temos aqui Um outro Ponto Que nos leva A lei da liberdade A lei da liberdade Não está do lado de fora Está do lado de dentro O novo pacto Não é um pacto Em que eu tenho que olhar Não matarás É um pacto Em que a vida de Cristo Se manifesta em mim E o amor Cumpre Não matando O não matar É fruto do amor E não De uma lei Que externaliza Dizendo Não matarás Este é o pacto Da graça Esta é a aliança Da graça Que é muito superior A tudo aquilo Que você está Acostumado a ver Que é Regras E mais regras Mandamento E mais mandamento Um pouco aqui Um pouco ali Até que a gente Fique Esfacelado A gente se torne Completamente Sem condição De viver A vida espiritual Verdadeira O livro de Hebreus Fará dessa Superioridade Jesus Cristo Ele é superior A tudo O que existe Neste mundo Nós vamos começar Aqui olhando É O capítulo 1 De Hebreus Vamos começar Vendo do verso 1 Ao verso 4 Este sacerdócio Da ordem De Melquisedeque Ele está Num plano Bem superior A todas Estas Ritual Esse ritualismo Que nós Costumamos Fazer Para Impetrar Bênçãos Sobre as pessoas Havendo Havendo Deus Outrora falado Muitas vezes E de muitas maneiras Aos pais Pelos profetas Nestes últimos dias Nos falou Pelo filho A quem Constituiu Herdeiro De todas as coisas Pelo qual Também fez o universo Ele que é O resplendor Da glória E a expressão Exata Do seu ser Sustentando Todas as coisas Pela palavra Do seu poder Depois de ter Feito a purificação Dos pecados Assentou-se À direita Da majestade Nas alturas Tendo-se Tornado Tão superior Aos anjos Quanto herdou Mais excelente nome Do que eles Eu queria agora Relacionar O capítulo 7 Verso 11 Com o Capítulo 1 Verso 3 Capítulo 7 Verso 11 Vamos voltar Lá ao 7 11 Não tem problema Dar um pouco De trabalho Lá no computador Mas vamos voltar Se portanto A perfeição Houvera sido Mediante O sacerdócio Levítico O que adiantava Agora Ter um outro Sacerdócio E se fosse Pela lei Que nós iríamos Alcançar Qual era A vantagem De ter Cristo Realizado Uma vez Para sempre Uma purificação Dos pecados E ter assentado Nenhuma E assim Estava salvo Estava aí Esse aí É O raciocínio Lógico Que as pessoas Querem fazer E nesse Nesse sistema Aí é um sistema Caduco Mas ele Você tem mérito Você conquista E aquilo que você conquista Você fica orgulhoso Mas aquilo que é dado E é dado ao mendigo E é dado ao mendigo Ao indigno Você recebe E agradece É um sacerdócio Totalmente diferente Agora a religião Que ela quer botar Cabrecho em você Em mim E nos fazer E nos fazer Subservientes Aos caprichos De uma conduta externa Não tem nada a ver Com Deus Porque Deus A Bíblia diz assim Ele não vê Como o homem vê Porque o homem vê A exterioridade Mas Deus vê o coração E nesse ponto É que esse sacerdócio Vai voltar Vamos voltar agora Para o verso 4 3 De Hebreus 1 Que ele está dizendo Ele que é o resplendor Da glória E a expressão exata Do seu ser Sustentando todas as coisas Pela palavra do seu poder Depois de ter feito A purificação dos pecados Quantos pecados Jesus Cristo purificou Ali na cruz E por que você ainda Quer pagar a penitência Aí você me diz assim Não Mas nós somos reformados Nós não pagamos penitência É mentira Todas as vezes Que você Jejua Para conquistar Alguma coisa Você está pagando Sacrifício Todas as vezes Que você 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 está Sacudiu a cabeça Por que? Hein? Todas as vezes Que você Dá o dízimo Para conquistar O coração de Deus Você está fazendo Pagando sacrifício Todas as vezes Que você faz oração Para que Deus ouça A sua oração Você está fazendo sacrifício Deus não ouve As nossas orações Deus ouve Jesus Deus ouve Jesus É sacrifício Nós somos aceitos em Cristo E totalmente aceitos em Cristo Para com coisa Sacrifício de Cristo É sumamente suficiente Nós estamos aqui Na presença Na presença de Deus Pela obra Consumada de Cristo Que tendo feito A purificação Dos pecados Assentou-se A direita Da majestade Nas alturas Você sabe o que é A súmula Do cristianismo? Capítulo 8 Verso 1 De Hebreus Hebreus 8 1 Ora O essencial Das coisas Que temos dito É que possuímos Tal sumo sacerdote Que se assentou À destra Do trono Da majestade Nos céus Qual é a súmula Do cristianismo? Qual é a essência Do cristianismo? Ele está dizendo ali O essencial O que é o essencial? Hein? O que é o essencial? Que o nosso sumo sacerdote Está? O que significa isto? A obra está consumada Ele não vai fazer mais nada Ele não tem nada mais Para fazer Em nosso benefício A não ser Interceder Por nós Vamos ver o 7 25 de Hebreus Para poder a gente Entender isto O 7 25 Está aqui atrás Por isso também pode salvar Totalmente Os que por ele Se chegam a Deus Vivendo sempre Para interceder Por eles É por isso É por isso que ele não perde Nenhum Daqueles que ele salva Porque além de salvar De ter feito uma obra Em que ele sentou-se E eu cruzei as pernas Eu acho que ele está De perna cruzada também E ele está Intercedendo Por mim A obra dele É completa Perfeita Não tem mais nada Para fazer É superior Vamos voltar agora Para o versículo 4 De Hebreus 1 4 Ele é superior Aos anjos Eu queria que você Olhasse Eu tenho visto Muitos crentes Pedindo anjo Para guardar eles Senhor Bota teus anjos Aqui Bota anjo Aqui Essa oração De pedir anjo É do Velho Testamento Lógico Que ele vai botar anjo Mas é por conta dele Não fica pedindo anjo Não Porque tem duas raças De anjo Tem uns anjos Que são bons E tem uns anjos Despencados E esses despencados Tem uma tendência Muito grande De virem Travestidos De anjos De luz E são Terríveis Para confundir As pessoas Eu vou dar Só uma diquinha Aqui Grande parte Do chamado Língua Estranha É produzido Por esses anjos Tá feito Parânteses Você vai escutar Aquelas conversas São esses anjos Que vêm Trazer Essas conversas Entendeu? Quem gosta De profetistas Tenha muito cuidado Com isto Desde o profeta Ezequiel Ele estava contando Que elas Amarravam As cordinhas De senhor Do bom fim Lá no velho Testamento Para poder Comprar as alvas Com as suas Profetadas E as pessoas E as pessoas Gostam Desse negócio Isso é a mesma Coisa De lemão Quiromancia Espiritual Vamos lá Naquela irmã Que aquela irmã Vai dizer O que Deus tem Para você Cuidado Ele já fez tudo Em Cristo Jesus Está sentado Você pode ir lá E a pitonisa De Endor Faz vir Samuel Só que não era Samuel Aquele não era Samuel Porque Deus Não respondia Nem por urim Nem por tumim Nem por profeta Nem por ninguém Não ia responder Por Samuel Que já tinha morrido Quem era aquele? E a profecia Dele Foi falha Nenhuma profecia De Deus É falha Ela Dá os detalhes Vamos lá Para o versículo 4 Tendo-se Tendo-se Tornado Tão superior Aos anjos Quanto herdou Mais excelente nome Do que eles Esse sacerdócio É superior Ao sacerdócio Dos anjos A lei Foi dada Por meio De anjos Mas agora Nós temos Um sacerdócio Que se encarna E que assume A responsabilidade Do nosso pecado Eu não preciso Mais Ficar Atrás De ninguém Eu não preciso Mais ficar Encabrestado Com regras E mandamentos Eu agora Tenho um Deus Que se interessa E vem habitar Em mim E me tira Os pés Dos lugares Trópicos A ordem De Melquisedeque É uma ordem Diferente de todas Estas que você Conhece Ele foi nomeado Por Deus Esta ordem Superior Onde Onde Ele Entrou No santíssimo Lugar Uma vez Para sempre Vamos dar Uma olhadinha Em Hebreus Capítulo 6 Vamos começar Com o versículo 18 Acho que é 18 Hebreus Para que Mediante Duas coisas Imutáveis Nas quais É impossível Que Deus Minta Forte alento Tenhamos Nós que já Corremos Para o refúgio Afim de lançar Mão Da esperança Proposta Duas coisas Duas coisas Imutáveis Quais são as duas coisas Imutáveis Não podem mudar Em duas coisas Imutáveis Deus requereu Para si A sua identidade A sua pessoa E a sua palavra Deus Não pode mudar Ele não tem sombra De mudança Nem de variação Ele é o mesmo E a sua palavra Céus e a terra Passam Mas a sua palavra Não passará Ele recorre A si mesmo Como O imutável E mediante Essa imutabilidade Do seu ser E da sua palavra Ele está dizendo Que Nós podemos Lançar Mão Da esperança Como Uma Âncora Segura e firme E não podemos Abalar É impossível Que Deus Minta É impossível E aí No verso Dezenove Ele vai Nos colocar A qual Temos por Âncora Da alma Segura Segura E firme E que penetra Além do véu Verso 20 Onde Jesus Como precursor Entrou por nós Tendo se tornado Sumo sacerdote Para sempre Segundo A ordem De Melquisedeque Esta é uma ordem Que não tem mudança Ele não se arrepende De nos ter dado A salvação A Bíblia diz assim Que os dons E a vocação De Deus São irrevogáveis Dom E vocação Aquele A quem Deus Dá alguma coisa Ele não Toma E quando Deus chama Uma pessoa Ele não Revoga Isso sabe O que significa Isto É que neste Neste sacerdócio A salvação Não tem Exclusão Eu já ouvi Muitas vezes A pessoa Dizendo assim Fulano Está desviado De que E de quem Ele está desviado Ele nunca Esteve Viado Ele está desviado De quem De quando Quando Ele foi desviado Você acha Que o filho Chamado pródigo Ficou desviado Do pai Não Ele saiu De casa Mas o pai Não saiu dele O filho Foi embora Mas o pai Foi junto Foi junto O conde Na memória No amor Estava junto Não fica Não fica Como é que vai ficar Menos filho Só se ele morrer Não tem jeito não Rapaz Quando Deus Pega o sujeito Eu gosto da minha Bíblia Porque ela é doida E ela diz assim As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Eu lhes dou A vida eterna E ninguém Arrebata Das minhas mãos E das mãos Do meu pai Pior ainda Como é que pode Eu dou uma salvação E uma salvação Eterna Essa ordem De Melquisedeque Ele foi precursor Entrou por nós Tendo sido Sumo sacerdote E feito uma purificação Dos nossos pecados Para sempre Forever And ever Amen Mas tem gente Que não crê nisso Sabe por quê? Porque ele tem que Contabilizar O débito Ele tem que ainda Pagar No PROCON Alguma coisa Que ficou Ele vai lá Vive Atrás de saber Será que o senhor Fez mesmo? E pesa Ele não consegue Celebrar Ele não consegue Dançar Eu estou dizendo No dia a dia Eu não estou falando De falta de cacete De surra De problema Eu estou falando De leveza Nesse mundo Nós vamos ter tribulação Mas eu não tenho Mochila carregada Ele já levou o peso Você crê nisso Ou não? Opa Será que mesmo É verdade? Essa é uma ordem Diferente Não tem mais Eu queria voltar Lá no 7-1 7-1 E nós vamos descer Devagarzinho O Márcio Engraçado, né? Sangue de japonês É forte, né? Eu estou olhando Para a bichinha A sorte dela Ela ficou bonita Viu, Márcio? Mas você entrou Com pouca coisa aí A japinha está Puxou que puxou Por quê? Porque este Melquisedeque Rei de Salém Sacerdote Do Deus Altíssimo Que saiu Ao encontro De Abraão Quando voltava Da matança Dos reis E o abençoou Vocês se lembram Que quando nós Começamos ver Aqui o sacerdote De Melquisedeque Nós falamos Que ele vem Ele traz Ele abençoa Ele traz A vitória E Abraão Adora Foram cinco Coisas Olha aí Ele O rei Esse Melquisedeque Era um sacerdote Do Deus Altíssimo Que saiu Ao encontro Ele veio Quando voltava Da matança E abençoou É sempre uma questão De bênção Bendito Deus e Pai Que nos abençoou Com toda sorte De bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Quem é que abençoa É o superior Ou é o inferior Quem que abençoou Quem Foi Abraão Que abençoou Melquisedeque Ou Melquisedeque Que abençoou Abraão Então Melquisedeque Abençoou Abraão E abençoou Levi Porque Levi Estava nos lombos De Abraão E Levi Que recebe Os dízimos Deu os dízimos A Melquisedeque Nos lombos De Abraão Diz a minha Bíblia Nós vamos chegar lá E tem gente Que quer perpetuar O sacerdócio Levítico Depois que Jesus Cristo Fez uma tamanha salvação Quando Quer perpetuar Festa de tabernáculo Quando quer perpetuar O Yom Kippur Eu estou falando No meio evangélico Não estou falando De judeu lá Na Palestina Não Estou falando Aqui Ne Brasile O que é isso? É desconhecimento De que a obra toda De Cristo Está pronta Está preparada Então ele diz Olha Abraão É o verso 2 Para o qual também Abraão Separou o dízimo De tudo Primeiramente Se interpreta Rei de justiça Depois também É rei de Salém Ou seja Rei de paz Nós já vimos Nós já vimos Isso aqui Que a justiça Gera paz Se não houver justiça Não há paz Onde falta justiça Falta paz O produto da justiça É a paz Justificados Pois mediante a fé Temos paz Com Deus A minha Bíblia diz Que o coração Do homem É agitado Como um mar Que lança de si Lama e lodo O ímpio Diz a minha Bíblia Não tem paz Não tem paz A menina Foi a A um pastor Aqui em Londrina Alguns anos atrás E chegou para o pastor E disse assim Pastor Eu estou Num desespero De alma Eu não tenho paz O pastor Disse para ela Ela disse assim Filha Você é daqui Da igreja Eu lhe conheço Desde que você nasceu Você é uma menina Muito boa Menina especial Ela disse Pastor Eu não tenho paz Ele disse O que vocês estão Vendo aí Tesouro Ah Não faz mal Ninguém não Quem faz mal Você É o outro Que é invisível É o Batman Aí Ela disse Ela disse Ela disse assim Pastor Eu não tenho paz Ele disse Mas sabe o seguinte Filha Você Você foi educada aqui Eu conheço seu pai Conheço sua mãe Está tudo bem Esse negócio De não ter paz Isso é bobagem Isso acontece Você está Com os hormônios aí É TPM E ela se passou Na farmácia Comprou Formicida Tatu Para tomar Para acabar Com a agonia Dela Mas no caminho Ali na Vila Nova Ela escutou Viu um rapaz Ela chegou Para esse rapaz E contou para ele Eu não tenho paz Não é besouro É uma Cigarra É uma cigarra Agora você fica Mais tranquilo Ela veio cantar Uma ópera dela Aqui Aí Ela chegou Para esse moço E disse assim Eu não tenho paz Eu não tenho paz E ele Com muita sabedoria Diz É verdade Você não tem paz Porque você é ímpia Você é perversa Você tem uma natureza Maligna E o maligno Não tem paz Aí ele citou O texto Isaías 48 Diz para ela Olha aqui Diz o Senhor O ímpio Não tem paz Mas Jesus Cristo Já levou você Ali na cruz Ele atraiu você Aquela cruz Quando Jesus Estava lá Sendo crucificado Ele não estava sozinho Apesar dele ser Um homem O único Cristo Nos atraiu Olha Tem duas naturezas Eu não fui atraído Por Jesus Eu fui atraído Por Cristo Cristo A natureza divina Chupou A natureza humana Para dentro dele Eu estou crucificado Com Cristo Cristo Ele colocou ali Na cruz Com ele Você não tinha nem Nascido Mas ele já Colocou Ele colocou A humanidade E quando ele morreu A Bíblia diz Um morreu Por todos Logo Você morreu Naquela cruz Pouco tempo Eu encontrei Com ela Lá no Mato Grosso Completamente Salva Porque quando você Crê na suficiência De Jesus Você não precisa De formicida Tatu Você precisa De cruz É na cruz Que se morre E foi lá na cruz Que ele nos levou A morrer com ele Para que nós Tivéssemos paz É a justiça E a paz O verso 3 Sem pai Sem mãe Sem genealogia Que não teve Princípio de dias Nem fim de existência Entretanto Feito semelhante Ao filho de Deus Permanece sacerdote Perpetuamente Quem é sacerdote Perpetuamente Pode salvar Totalmente O sacerdócio Do Velho Testamento Tinha que prestar Sacrifício Por ele E pelo povo Porque ele pecava Os sacerdócios Podiam entrar No santo lugar Todos os dias Os sacerdócios Todos os dias Para prestar o culto No altar De incenso Mas o sumo sacerdote Só podia entrar No Yom Kippur No dia do Yom Kippur No dia da purificação Uma vez por ano Não sem sangue Para colocar Na tampa Do propiciatório O sangue De um animal Que tinha Sacrificado Isso aconteceu Até o ano 1586 Daí pra frente Cadê a arca? Não tinha mais arca A arca tinha sumido Mesmo na reconstrução Do templo de Zorobabel Lá pelos anos 400 400 Ainda estavam lá Entrando no santo dos santos Para fazer o quê? Eles iam passar sangue Em cima de quê? Se não tinha arca? Se entre o ano No ano 606 E o ano 606 E o ano 586 A arca Escafedeu-se Da história Para vir aparecer Somente No ano de 1982 Debaixo do Calvário E que só Um cara Até hoje Pôde contar Essa história Doutor Robert Waite E se você For a Nova York Vá visitar O museu Do Waite Procura na internet Vá lá e visite E veja As fotografias E veja o material Que ele trouxe de lá E por que ninguém Conta isso? Porque também Ninguém disse Que Jesus Tinha ressuscitado Eles pagaram Caro Para que os soldados Dissessem Que o corpo dele Foi roubado E os mesmos Que continuam Dizendo Negando a existência Da arca Foram aqueles Que negaram lá Porque eles não querem Que o sacerdócio Perpétuo Continue aí A salvar Gente De uma Perdição Eterna Tem que fazer Alguma coisa O sangue De Jesus Está aqui na terra E está na Tampa da arca Caída lá Você olha Na fotografia Está lá A mancha Mas não é porque Eu vejo Na fotografia Que eu creio Eu creio Porque eu vejo Na bíblia Que o sangue dele Ficou aqui Como testemunha E não teve Apodrecimento Porque ele não tinha Espermatozoide De Adão E quem transmite Pecado É o macho É Adão E Deus fez Um pacto Com a mulher Porém Inimizade Entre ti E a mulher Satanás Não gosta Mesmo É de mulher Alguém gosta De mulher Mesmo É homem Bendito seja Jesus é superior Aos anjos Jesus é superior A Moisés Jesus é superior A Arão Ele é superior A tudo Veja aqui Hebreus 3 3 Jesus Todavia Tendo sido Considerado Digno De tanto Maior glória Do que Moisés Quanto maior honra Do que a casa Tem aquele Que a estabeleceu É aí Viu Assim como A pessoa Que constrói Uma casa É mais Engraçada Essa versão Bonitinha É mais Importante Do que a casa Assim também Jesus é mais Importante Do que Moisés Gostei dessa Versãozinha aqui Não sei nem Que versão É essa Mas está boa Novo testamento Da linguagem De hoje Ela não presta Em muitos lugares Mas aqui está boa Assim como A pessoa Que constrói Uma casa É mais importante Do que a casa Assim também Jesus é mais Importante Do que Moisés Depois vocês Botam a minha Versão Mesmo Que é a que eu Gosto Essa daí Tem uns troços Que vai dar Problema Para o meu povo Aqui Nesse aqui Salvou Jesus Todavia Tem sido Considerado Digno De tanto Maior glória Do que Moisés Quanto maior Honra Do que a casa Tem aquele Que a estabeleceu Tem muita gente Atrás de Moisés Por que você Não senta Também Diante daquele Que já se assentou E descansa Na suficiência dele A ordem Araônica É inferior Vamos ler aqui Vamos ler aqui Hebreus 7 7 A superioridade De Abraão Dele sobre Abraão Evidentemente É fora de qualquer dúvida Que o inferior É abençoado Pelo superior Está certo Quase Quem é o superior Abraão Ou é Melquisedeque Quem é superior É Jesus Ou é Arão Por que Que nós queremos Perpetuar O sistema Araônico Onde é que ele Está sendo Perpetuado Quando você Tem Sacerdotes Dentro da igreja Que não são todos Quando todos Não são sacerdotes Você tem uma Casta de sacerdote Aí nós temos A diferença Porque no sacerdócio Universal De Cristo Jesus Cristo Nos faz Todos sacerdotes Quando você Tem um sacerdote Especial Quando você Faz do pastor Glênio Um sacerdote Isso é o sistema Velho Porque você Também é sacerdote Nós somos A nação Santa O sacerdócio Real O povo De propriedade Exclusiva De Deus A fim De anunciarmos As virtudes Daquele Que nos Chamou Das trevas Para sua Maravilhosa Luz Isso chama-se Evangelho E isso Acaba com Essa casta De clero E Leigo Eu não sou Clero Não faço Parte do Clero E nem Tem baixo Clero Nem alto Clero Tem Funções No corpo De Cristo Tem fígado Tem rim Tem coração Tem pulmão Tem braço Tem perna Tem dons espirituais Dentro da igreja Hoje de manhã Eu Pude dar um pouquinho Do odre Mexer um pouquinho Nesse Coisa Que Eu espero Que o senhor Trabalhe Nessa comunidade Para que nós Saiamos Desse velho Sistema Esclerosado Do Odre Velho Dos Babilônicos Duro Para sermos Um povo De propriedade Exclusiva Do senhor Um povo Que no dia Que o Silas Batizar Evangelizar Ele vai lá E batiza Quem pariu Mateus Que o embale O dia Que acabar Isso Começar Isso E acabar Esse sistema Sacerdotal Nós vamos ver Como a igreja Vai crescer Vai ter problema Pode ter problema Quem foi que disse Que não tem problema Aqui na terra Nós vamos ficar Com muito menos Peso Com controle A igreja De Deus É um povo Não é uma massa De manobra Você está perguntando Mas como é que vai ser isso Eu não sei Eu sei que Deus vai fazer Eu tenho uma esperança Superior Veja o 22 aí Barba 722 Por isso mesmo Jesus Se tem tornado Fiador De superior Aliança Qual é a melhor É dele mesmo É aqui É aquela É aquela Que te aceita Que Pega tua Conta E apaga Tá Na casa do pai Nós vamos Estão Estão Firme nessa conversa Aí Meu povo Nós precisamos De uma Desconstrução Muito radical Um desmonte Desse sistema Desse odre Adoecido E preocupação Com patrimônio Que pega fogo Nada Do que é Da primeira igreja Batista Em Londrina Vai ficar Nesse mundo Vai pegar fogo Tudo Só vai ficar Só vão ficar As vidas Que Deus Alcançou Pela sua graça Quando você Dá mais valor A patrimônio Do que a pessoas Você é Um Impio Não tiro Nenhuma Um acento Desta palavra Você é Maldito Está Preocupado Não está Preocupado Com a morte Eterna Das pessoas Estão sofrendo Para dizer isto Mas eu tenho Uma superior aliança Eterna Que tem Interesse Em pessoas E que essas pessoas Uma vez libertas São libertas Para sempre E não E não Volta Para revolver No espojadouro No vômito A porca lavada Porque tem prazer Na santidade Daquele Que o aceitou Não é por cabresto Não é por medo Não é por proibição Por prazer Estar na presença Daquele Que nos aceitou Tem gente aqui Que tem pedofilia E vive na sombra Vai abraçar a mulher Tem outros Que abraçam a mulher E puxa pra cima E vive na sombra Na hipocrisia Mas Deus É salvador Capaz de libertar Pedófilo É capaz de libertar É O que é esse de mulher Como é que é Tarado É um Deus da graça E eu estou vendo Uns homens Que estão saindo Debaixo Da cesta Da cesta E vindo pra luz E sendo curados Lá nos nossos encontros Por quê? Porque na luz Nós não precisamos viver De sombra De medo De vergonha De acusação Que nesse sacerdócio Que nesse sacerdócio Tem sangue suficiente Para purificar De todo pecado Eu vou ficar por aqui Hoje Sei que eu tenho visto Umas pessoas Umas pessoas com mais leveza E tenho visto Outros piores Porque o religioso Quanto mais o evangelho Cai nas costas dele Mais é igual Costa de sapo De pato A água não entra E ele fica se debatendo Mas o evangelho Traz libertação Para aqueles que recebem Ele fica alegre Eu tenho recebido Uns telefonemas E o pessoal da internet Que está aí Por o mundo afora Dizendo assim Onde é que está Esse evangelho? Eu tenho um Um cara Que está aqui Hoje Eu acho que ele está lá No fundo É um presbítero Ele disse assim Onde é que estava Esse evangelho? Escondido aonde? O Deus desse século Cegou o entendimento Dos incrédulos Para que não resplandeça A luz do evangelho Da glória de Deus Na face de Cristo E a gente fica aí Colocando peso Na vida das pessoas O sumo O sacerdote Não o sumo não O sacerdote Melquisedeque Trouxe pão e vinho Foi a primeira ceia Que foi Feita na face da terra Foi com Abraão E hoje nós estamos Lembrando Que é uma hora Muito importante Onde nós somos Aceitos Pelo sacrifício De Jesus A mensagem Que você acabou De assistir Faz parte Do Ministério De Comunicação Palavra da Cruz Temos um grande Acervo de estudos Bíblicos Em áudio E vídeo Distribuímos também Gratuitamente O jornal mensal Palavra da Cruz Entre em contato Conosco pelo fone 0 operadora 43 33 72 8900 Ou pelo e-mail Livraria Livraria Arroba Pibilondrina .com.br Visite-nos Pelo site www.livrariapibilondrina.com.br Ou acesse www.pibilondrina.com.br Graças e paz www.livrariapibilondrina.com.br 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto